Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e é impressionante como do lugar onde você menos espera que saia alguma coisa, é dali que não sai nada mesmo né. Cara, hoje quando eu entrei na live aqui da TV Alviverde, eu tava acompanhando o Twitter em simultâneo, fazendo a live aqui, dando uma olhada e encontrei uma thread ali do Marlon Góes com alguns vídeos né, até perguntei ao vivo, pô o que aconteceu com o Marlon Góes né, que eu vi algumas mensagens e tal, e aí eu fui ver, fui seguir né, os vídeos que ele tinha deixado pra entender o que tava acontecendo, então depois que a live acabou, tomei um tempo pra ver tudo ó, pra você que tá interessado em entender, tá aqui ó, no perfil do Marlon, ele fez um desabafo aqui né, e segue aqui, são três vídeos né, e o que tá acontecendo é o seguinte rapaziada, já um tempo atrás o pessoal no Twitter tava pesando na do Marlon, fazendo petição pra que ele não gravasse música mais do Palmeiras, ridicularizando o trampo dele, e aí ele revelou que tava recebendo mensagens né, da galera que ia xingar ele nas redes sociais no particular, falar da família dele, falar de uma série de coisas, coisas, e cara, isso é de uma crueldade tão grande mano, mas é uma, sabe, é um negócio tão ridículo mano, tão mesquinho velho, que assim, cara, eu juro por Deus velho, me surpreende o tanto que as pessoas conseguem ser maldosas mano, e de graça velho, de graça, quer dizer, você consegue ser maldoso com uma pessoa que você não conhece, você consegue fazer mal pra essa pessoa, você consegue ferir essa pessoa de uma maneira mais covarde possível cara, que é no sonho dessa pessoa, eu conheci o Marlon Góes mano, antes até dele fazer qualquer coisa oficialmente pro Palmeiras né, quando ele lançou aquela música do Rony, pintou a notificação no seu telefone, a gente fez uma live com ele em 2020, talvez a gente tenha sido o primeiro canal a fazer essa live aí com o Marlon Góes, o primeiro canal do Palmeiras, e a gente descobriu um cara muito gente boa, muito humilde, que tinha um sonho, e que conseguiu realizar esse sonho cara, então assim, você pensa, um cara que é palmeirense, músico, cantava em trio elétrico e tal, consegue fazer uma música do Palmeiras que pega, né, todos os lugares tocavam, pintou a notificação, em todos os comentários na internet, estava lá, pintou a notificação, até hoje quando o Rony faz gol, o pessoal manda, pintou a notificação, e o trabalho dele fez tanto sucesso que o Palmeiras chamou ele pra cantar em festa, pra fazer música oficial, pra fazer clipe, olha onde esse cara conseguiu chegar, velho, e você vai ridicularizar o trampo desse cara, logo você é um punheteiro, mano, que não sai da internet, fica ali no Twitter, escrevendo groselha sobre a vida dos outros, o cara se enxerga, velho, se enxerga, vai correr atrás de alguma coisa boa, velho, vai correr atrás de algum sonho seu, vai desenvolver algum projeto, vai, olha pra algum lugar e busca chegar nesse lugar, sai dessa vida vazia que é ficar na internet criticando o trabalho dos outros, velho, o cara vai ser pai agora, tá separado, que eu digo separado da mãe, assim, que eu digo, a mãe tá lá na Bahia, grávida, né, a esposa dele tá grávida lá na Bahia, ele tá aqui em São Paulo por conta dos shows que ele tem que fazer, então, cara, a cabeça do cara, eu sei o que é, eu passei por isso recentemente, e eu tava aqui do lado da minha mina esse tempo todo, já era difícil, o cara tá fazendo show aqui, a mina dele tá lá na Bahia, então, a cabeça dele deve estar a mil por hora, né, um turbilhão de pensamentos enquanto se prepara pra ser pai, e ter que passar por isso, velho, é um negócio ridículo, velho, a internet só decepciona, o Twitter é um lixo, velho, é um lixo, consegue reunir as piores pessoas da Terra, é impressionante como consegue, a rede social consegue reunir gente bosta, é o Twitter, mano, e tô aqui fazendo esse desabafo também, em nome do Marlon, que eu conheço, que eu sei do caráter, que eu sei que é um cara firmeza pra caramba, que eu sei que é uma pessoa do bem, tô aqui fazendo esse desabafo junto com ele, e desejando toda a força do mundo, velho, e no que precisar da TV Alve Verde, pode contar com a gente, Marlon, comigo, com o Pepe, com o Batata, com o Cauê, aqui as portas estão sempre abertas pra você, pra qualquer coisa que você precisar, você tá ligado disso, né, então, velho, você não é obrigado a gostar do trabalho de ninguém, inclusive do meu, do nosso aqui da TV Alve Verde, mas, velho, você, entre não gostar de uma coisa e ter a opção de ignorar, a você não gostar e escolher atacar, é ser muito pequeno, velho, é ser muito pequeno, desse tamanhozinho, né, que só fica atrás da tela, destilando ódio, ofendendo os outros, xingando os outros, fazendo mal pros outros, e é aquele tipo de pessoa que, pessoalmente, não tem coragem de levantar o olho pra te olhar nos olhos, né, mas na internet, que é a terra sem lei, ele acha engraçado, né, ai, olha só como eu sou engraçado, olha só como eu sou tóxico, olha só como eu faço mal pros outros, que engraçado, né, eu não sei de onde que tirar o que ser tóxico e atacar moralmente outras pessoas é engraçado, o nome disso é crueldade, velho, ser cruel nunca foi engraçado em nenhum momento da sua vida, talvez quando você crescer espiritualmente, crescer como pessoa, você coloca a mão na consciência e você vai entender, né, que isso não é legal, você vai se arrepender disso, inclusive, tá, eu sei do que eu tô falando, vai por mim, beleza, tamo junto, um abraço, e se você gosta aí do trampo do Marlon, rapaziada, manda lá uma mensagem pra ele, manda um apoio, porque eu imagino que nesse momento tá passando, por isso que ele tá passando, é chato pra dedéu, beleza, tamo junto, um abraço, todos somos um.